MÚSICA Abre bem essa bola aqui do lado esquerdo, Robinho vem cruzamento, número gol do Clóxia! Luciano Castan, esse é o brabo! Os zagueiros vão arrancando, ninguém para, o Castan jogou no Robinho, o Robinho falou, tá bom Castan, beleza, o passo foi legal, toma aí na cabeça pra você então, o Castan cabeceou pra baixo. Autorizou, paixão bateu, jogou lá dentro, Castan! Gol do Curitiba! É gol do líder! Castan, Luciano Castan, casquinha na bola pra tirar do goleiro! Mandou pra área, Léo Gamalho, alho de cabeça! Gol do Curitiba! Luciano Castan, honra a camisa no meu 4! A bola foi alçada na área, o Castan chegou cabeceando, o Cássio se esforçou todo, mas não conseguiu pegar. A sobra do William Farias, tocou de lado, vem o chute de longe, parou no meio do caminho pra fazer! Gol do Curitiba! Gol do Curitiba, Castan! Gol do Curitiba! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma